Hum, faleceu hoje aos 37 anos o ator Léo Rosa, sucesso em amor de mãe da Globo e escrava mãe da Record. Ele tinha 37 anos e foi vítima de câncer. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem, bloco social, começando. Oi gente, morreu nessa terça-feira 9 no Rio de Janeiro o ator Léo Rosa, de 37 anos, por complicações de um câncer nos testículos. Ele descobriu a doença no final de 2017, vinha se tratando e tentando levar a vida profissional ativa em meio a cuidados com a doença. Léo fez 29 sessões de quimioterapia, duas cirurgias, mas no início de 2020 descobriu duas metástases. O ator começou a se dedicar a um tratamento alternativo, chamado terapia de Gerson, que envolve o consumo de alimentos naturais para ter melhor qualidade de vida. Um dos seus últimos trabalhos foi na TV Globo, na novela Amor de Mãe, em que viveu um repórter. No streaming, ele brilhou em um mecanismo na Netflix, interpretando um policial. Um amigo, Márcio Nunes, deixou um recado nas redes sociais. O Léo era um cara incrível, um ator preparado, poeta, estava passando por um momento difícil, mas não se deixava contaminar. Era sempre muito iluminado. O gaúcho Léo Rosa estreou na TV em 2006, na novela Vidas Opostas, dando vida ao Miguel Campobello. Amor e Intrigas, 2007, foi sua segunda novela como João Prado. Ele também fez na Record Promessas de Amor, Rei Davi, Balaco Baco, Milagres de Jesus. Ele viveu o Salomão. Escrava-mãe, ele foi o professor Átila Duarte, talvez seu maior personagem na Record. Em 2020, ele decidiu se mudar para Globo e fez sua primeira novela como repórter César em Amor de Mãe. No cinema, ele deixou vários filmes gravados. Cinco filmes, pode crer, para o S. Caboclo, Por Trás do Céu, Hashtag e na Netflix, O Mecanismo. Diversas foram as peças de teatro e até participações em videoclipes, como A Cheia Capela de Maria Gadu. É muito triste a gente dar essa notícia. Um jovem promissor ator, 37 anos, infelizmente, mas uma vítima do câncer. Ano bem complicado para o Brasil 2021, mas onde quer que ele esteja, descanse em paz, Léo Rosa. Você deixou sua mensagem. Tchau, tchau.